Que Passo Novas Todas as Coisas 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 Deixei o Sepulcro Vazio A Morte Não Me Segurou A Pedra Que Então Me Prendia No Terceiro Dia Volou Deixei o Sepulcro Vazio A Morte Não Me Segurou A Pedra Que Então Me Prendia No Terceiro Dia Volou Que Passo Novas Todas as Coisas 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 Eu hoje lhe dou vida nova, renovo em ti o amor Lhe dou uma nova esperança, tudo que era velho passou Eu hoje lhe dou vida nova, renovo em ti o amor Lhe dou uma nova esperança, tudo que era velho passou Eis, que faço novas todas as coisas Eis, que faço novas todas as coisas Que façam novas todas as coisas Que façam novas todas as coisas O céu vai tremer O céu vai se abrir Os anjos de Deus vão ser e subir